Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E para quem ainda não me conhece, eu sou a Wilma Carla e vamos iniciar mais uma aula de automaquiagem hoje. E hoje, trouxe para vocês essa técnica maravilhosa de anso. Já ouviram falar? Se não, gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. A primeira coisa que eu fiz foi fazer a minha pele. Fiz a minha pele e, inclusive, gente, eu postei a pele o passo a passo lá no Instagram. Então, aguardo vocês lá para estarem acompanhando o passo a passo dessa pele. E a primeira coisa que você vai precisar, depois que você está com a sua pele já preparada, é vir com pó de banana, passando nos pontos mais claros, o gelo, um tabletinho de gelo cheio, gente, eu usei uns três porque ele era pequeno. Então, você vai precisar de gelo, água e uma bacia. Vai colocar a água e o gelo nessa bacia e vai submergir ou mergulhar o seu rosto na água. Então, você vai precisar aguardar 30 segundos com o rosto dentro dessa bacia. E para quem consegue passar muito tempo com o rosto debaixo da água, sem respirar, não tem problema, né? Vai conseguir. No meu caso, eu não consegui. Deve ter sido também pelo fato de estar muito gelada a água. Então, eu fiquei tirando o rosto e colocando novamente. Não tem problema, você pode intercalar para você poder respirar, tá bom? Essa técnica é uma técnica coreana que promete deixar maquiagem intacta ao calor, oleosidade, suor e ainda com efeito mate. Jansu significa mergulhar ou submergir, para quem não sabe o significado, tá? A técnica deixa a impressão de que a make se funde na pele e realmente, gente, é perfeito. E como se não bastasse, outro ponto positivo é que a pele fica mais natural e com a textura mais macia. E ajuda também no fechamento dos poros e retira qualquer inchaço do seu rosto. Fala sério, gente. Não é o máximo essa técnica. Você que utiliza prime com frequência sabe a diferença que é a maquiagem com prime e sem o primer. Então, utiliza essa técnica e me conta aqui nos comentários depois o que você achou e outra. Me marca também no Instagram, nas redes sociais, que eu quero ver como que ficou a sua pele. Gente, olha, eu não tenho palavras para descrever o quanto a pele fica maravilhosa e realmente ela faz tudo isso aí. E é lógico que se você submergir o seu rosto e depois você vir com um pano e passar o pano para baixo ou para o lado, você vai retirar essa maquiagem. Agora, se você pegar um tecido só para conseguir abrir os olhos, né, dar uma secadinha bem básica, não vai ter problema. O que você não pode é arrastar o pano e deixar a água gelada no seu rosto para que a sua pele e os produtos consigam sugar essa água. Então, é perfeito, gente. Eu garanto a vocês que vocês não irão se arrepender quando vocês utilizarem essa técnica. E depois que você faz esse procedimento, você vai esperar. Demora, gente. Eu vou logo avisando a vocês que demora muito para ele secar. Deixa eu utilizar aqui um pano para ver se sai a maquiagem. Porque eu estou falando tanto... Gente... Mano, não sai nada! Vou filmar e vou postar lá no Instagram para vocês verem. Então, corre lá já para você não perder. Então, com a pele ainda molhada, você vem com um tecido com uma toalha, pode ser tocando levemente no seu rosto, porque sai um pouco de produto no pano, na toalha. Então, não é indicado você arrastar ou tocar no seu rosto com força, porque vai retirar o produto e não vai funcionar a técnica. O que realmente faz funcionar é você colocar água gelada e deixar ela secar naturalmente no seu rosto, tá bom? Então, observei que eu nem fiquei tocando muito no meu rosto. Toquei um pouco, apenas para tirar o excesso. Agora é só aguardar. E, gente, demora muito, viu? Pode crer. Agora eu vim com pó de banana passando na parte inferior do olho, o durex para colocar no finalzinho do olho. O diluidor e delineador para fazer a sobrancelha, o corretivo mais claro na pálpebra superior e vim espalhando com a esponjinha. Agora, com esse tom marrom, vim colocando no canto externo do meu olho, trazendo para o canto interno, marcando o côncavo, mas não é no olho todo, tá, gente? É só no canto externo do seu olho e o côncavo para marcar apenas isso. Com esse tom marronzinho mais claro, né? Puxado um marrom queimado. E não se esqueçam que sempre a gente deposita e depois esfuma as bordas com o pincel mais limpo, né? Então, se você pegou o produto, depositou no olho, você limpa o pincel para vir esfumando aí para não ter marcação. Pego a sombra preto e venho depositando no canto externo do olho, deposito no finalzinho do olho e depois eu venho trazendo de encontro com esta outra sombra, o marrom queimadinho, para fazer essa transição. Então, eu venho fazendo aqui, trazendo para o final do olho para ficar bem bonito esse olhão preto. Peguei o pincel língua de gato e o tom mais dourado que eu tinha na paleta e vim depositando no canto interno do olho de encontro com esse tom preto, para ficar uma transição bem legal, bem bonito. Então, eu vim depositando na pálpebra. Observem, gente, que eu não puxo o pincel, que eu não arrasto o pincel, que eu venho mesmo dando batidinha no olho depositando esta sombra. E é desta forma que se deposita a sombra, tá bom? Peguei o delineador duo para fazer o delineado aqui nesse olho e ficar bem bonito. Eu não ia usar, gente, mas eu resolvi porque, assim, destaca mais esse olhão e eu queria ele bem dramático, bem bonito. Ah, gente, e este olho foi pedido de uma seguidora lá do Instagram e eu amei o pedido dela. Muito obrigada por ter solicitado essa cor, esse olho, porque eu amei. Ficou muito lindo. Agora, eu peguei o pigmento puxado para o dourado. Era o único que eu tinha, assim, mais próximo, assim, do dourado e vim depositando no canto interno do olho e pegando o próximo do preto. Logo em seguida, com a sombra amarelo, venho passando no canto interno do olho, na parte inferior e pego também o preto e faço essa junção. Gente, ficou perfeito. Ficou bem dramático o olho. Ficou muito lindo. E esfumando, gente, não esqueça de esfumar. Agora, venho com o pincel limpo, retirando todo o excesso do pó de banana. E agora, venho com o corretivo para deixar essa área ainda mais clara, essa parte inferior do olho. Depois, espalhar todo esse corretivo. Já venho com o delineador preto passando na linha d'água, com a máscara de cílios passando nos cílios superiores e inferiores. Não passei demais porque eu ia utilizar os cílios postiço, então, né, eu não abusei. Agora, o blush para ficar com a maçã bem rosadinha e o iluminador para dar aquele toque especial nessa maquiagem. Fiz a parte do nariz aqui com vocês, né, como vocês podem observar, com o corretivo mais escuro e depois com o corretivo mais claro, para fazer esse jogo de luz na pele, como eu já expliquei para vocês, né, no vídeo de pele. E então, é só esfumar com o pincel limpo. Eu gosto de utilizar esses pincéis menores porque eu acho que fica bem mais fácil para espalhar o produto. Agora, com o iluminador para dar aquele toque final nessa maquiagem e ficar assim perfeita. Agora sim, venho passando o iluminador aqui no ossinho da bochecha. No queixo, no nariz, na pontinha do nariz e na testa. E agora, né, os cílios. Gente, porque a maquiagem com cílios fica outra coisa, né. Eu até trouxe aqui para vocês verem com o olho, com cílios e sem os cílios. Eu sempre faço isso, né, gente. Agora, e para finalizar essa make, pó de banana e batom. E, gente, me perdoe por conta do horário que será postado esse vídeo. Houve um erro de gravação e eu tenho que reeditar novamente. Então, é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe e não esqueça de me seguir nas redes sociais. Um beijão e até o próximo vídeo. Ah, e resultado final, gente. Acompanhe aí lá no Instagram, que eu não vou conseguir postar aqui. Porque esse vídeo, gente, houve um erro na câmera.